O processo da casa-pia entra-se no interesse financeiro de um puto que não tinha nem dinheiro para comprar às vezes o maço de tabaco, que é a menina de andar ao cravo, e onde começam a falar que a gente vai ganhar a 50 mil euros. Mas eles começaram a dizer que vocês iam ganhar dinheiro logo no início do processo, quando tu começas a prestar depoimento. Logo? Porque se fores ver as minhas declarações, se não foram destruídas ou desapareceram, vão ver que, no princípio, não... Estava a dizer a verdade, não sei de nada, não sei, não sei, não sei... Ah, mas a gente sabe, se eles sabiam, sabiam mais do que eu! As primeiras duas vezes correram mal para eles, e para mim uma delas correu mal. Vem-me a uma galheta, tiraram-me a prata, pronto, correu-me mal. Quando estás a dizer a prata é a droga. Pois... Pronto, fumava na prata. Depois, quando voltei lá a ir, foi recebido de outra maneira, comecei a ter tabaco à descrição, começaram a falar que podíamos ganhar dinheiro com isto e o mais interessante é que eles deviam ter uns amigos numa coisa do Estado. Porque quando eles falaram no dinheiro, eles sabiam exatamente quanto é que a gente ia ganhar. Aí na altura disseram-te logo quanto é que era? Sim, 10 mil contos ou 50 mil euros. Exatamente. Então, na altura um gajo criança, não pensa e entra nas ondas porque um gajo só queria droga e fumos e quer ir a curtir. Mas se fores a analisar, se fores a pensar, ah vão ganhar 10 mil contos e na altura 10 mil contos, um gajo já com mil paus ou 10 euros já ficava todo contente, já dava para uma quarta, 50 mil euros aquilo dá para muito ter as quartas e muito mais. Não é? A cabeça de um adolescente que toca-se o codependente é logo essa. Estás a perceber? É logo. Isso é lixo. Então é para dizer que levei no curtir. Então eu digo. Olha lá. Qual é o problema? São 10 mil contos. Eu sabia que a coitada da minha mãe não tem dinheiro e passa dificuldades e que não podia contar com mais ninguém e de repente cai-me 50 mil euros. 10 mil contos. São lixo. É para dizer que levei no curtir. Eu digo. E eles disseram, quem é que tu tinhas que acusar alguma vez de te indicar às pessoas que lhes acusaram ou não? Eles disseram assim, desde acusar este. Os gajos diziam assim, este não estava lá. Eles olhavam por eles. Estava ou não estava? Estava. O gajo dizia estava. Pronto. Era aquilo que eles queriam. E foi assim que foste acusando os argumentos deste processo? Todos. Tu és responsável pela condenação em primeira instância do doutor Hugo Marçal. Alguma vez foste abusado por ele? Eu nunca tinha visto na minha vida. Não conhecias o doutor Hugo Marçal? Não. O único que eu conhecia e era da televisão, coitado do Carlos Cruz. Para além dos 50 mil euros recebeste mais dinheiro? Ah, recebi. Então, se os outros andavam a mamar semanal eu tinha de receber também. Mas eles, como eram burros, andavam a pedir às mochinhas. Eu quando pedi era logo à grande. Quando dizes à grande quanto? Epá, olha, de uma vez foi 2 mil euros. Outra vez foi mil e tal euros. De outra vez foi 600 ou 700 e tal para a carta de condução. Mas isto tudo que eu estou-te a dizer não estou a mandar para o vento. Isto tudo que eu estou-te a dizer é comprovável. É só irem à casa B e mandar lá uma fiscalização que não seja de contrato ou que não seja no caminho de certas pessoas. Isso vem logo tudo ao de cima. E a escola de condução é só irem a dia de tiros. É uma escola de condução a dia de tiros. Como é que foi? Foi bom. Os almoços. 10 ou 20 euros. Para o casal. Está-se bem. Ele alguma vez te disse também que é que tinhas que acusar ou não? Indiretamente. Oh, Carlos. Nunca disseram-me assim indiretamente. Tens de acusar este. Metem-te-me dar-se-á à frente. Com os nomes das pessoas por trás e com os mesmos números. E diziam-te assim, este estava lá, não estava? Um gajo olhava e pensava, o que é que eu vou dizer? Estava ou não estava? Estava ou não estava? Um gajo só dizia, estava. E como é que se chama? Viravas a página. Ah, Hugo Marçal. Ah, Ferreira Diniz. Ah, Carlos Cruz. Ah, Jorge Rito. Ah, puta que os pariu com todos. E depois está feito. Está um processo feito de mentiras. Estás a perceber? Não sei porquê. Não sei o que é que foi. Aliás, não sei. É só pensarmos que politicamente houve gente que ganhou com esta merda. Porque nós, em qualquer país, principalmente em Portugal, é um sítio cheio de corrupção. Se tiveres amigos na política, está a chave e tudo. Vê se o Francisco continua a mentir e os processos não lhe caem. Ficam arquivados ou ficam de lado. E não é só o Francisco. Sim, mas pronto. Eu, como fui o filho da puta em dizer a verdade, levo com os processos mais alguns. Um furto de camarão, um furto disto, um furto daquilo. Como foi o filho da puta, o que é que se lixe? Ele há de pagar pelo aquilo que fez. Os outros que fizeram crimes bastante grandes, assaltos e isso. Um gajo é que é o merdas. Ah, o que é que isto se diz? Farto deste país e desta corrupção toda. É por isso que decidi sair daqui. Eu digo que renasci duas vezes. Renasci por ter dito a verdade e renasci por ter dormido embora desta merda. Nem sequer penso nisto.